Oi, aqui é o Tito, mais um vídeo, mais um duelo, bora lá, esperar o cara banir o ban dele, banir o meu. Eu tô afim de jogar de Persephone, então acho que eu vou tirar o Rui. Não tem nada open, né? Acho que o Rui ia ser o maior problema aqui. Bom, a Rui também seria foda de enfrentar de Persephone, mas o Rui... Eu quero tirar o Rui que o pulo dele é mais instantâneo. Sei lá, velho, eu não sei qual que seria pior. Os dois são quase o mesmo god. A diferença é que esse aqui tá dando em área do caralho, esse aqui tem um pulo. Os dois tem pulo, tipo... Não, mano, eu tô afim de jogar de Persephone porque eu joguei na live com ela, e joguei uma casual com ela, que eu lembrei que ela é divertidinha de jogar, então vamos lá. E uma coisa que o pessoal da live me falou que era pra upar a minha 2, em vez de upar a minha 1. Tipo, focar upar a 2. Então eu vou tentar fazer isso pra ver se dá mais certo. Porque eu joguei bem pouco com ela, nessa conta aqui eu não tenho nem nível com ela, como vocês podem ver. Tenho 17 adoradores. E na minha outra conta eu devo ser um nível... Ui, ai, não, não, cara, não. Na minha conta lá principal eu devo estar nível 1 com ela estourando. Então... Eu sou o Warplayer. Ai, véi, Materazzo não, Materazzo engole tudo do jogo. A Materazzo tá muito forte no duelo. Contra a Marvel, então, puta que o pariu. Vamos lá, né, tentar fazer alguma coisa. Croft... Vou pegar a Elves pra ajudar lá, né? 3 de vida ou 3 de mana? 3 de mana. 3 de mana. Ó. 4 de mana. Tá mal rapazinho violenta aqui, filho. 3 de mana. 5 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 de mana. Oh! Nice, caralho! Só na plantinha violenta, carpada, invertida aqui, velho. Ela usou o Bracer ainda. Agora corre o contaboto. Vou dar um back aqui. Infelizmente vou perder parte da Wave, porque eu achei que ela vinha para o meu back e acabou que ela nem veio. Ai, ele tanquei essa porra. E aí? 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 Toma as minhas plantinhas na sua face. O par 2 realmente parece que é muito bom, porque a 1 você tem que mirar e a mais que uma estranha de acertar. A 2 você põe no chão e explode e os caras morrem quando você faz isso. Dá bem certo. Olha o quanto de dano que eu tive de ela, só com a 2. Ela é um God bem Brainted né, a Persephone. Tipo, você põe as plantinhas e explode e as plantinhas cegam o cara ou só dá o dano e tipo, foda-se né. Eu não quero dar nada aquela porra. Tem quantos plantinhas? Eu tenho 6. Eu posso pôr mais uma O que eu ganho para a minha 3? Eu ganho, diminuo o cooldown Talvez seja bom para pular nas plantinhas e fazer o combo dos rângulos Não! Uh! Ela não viu que... Tipo, tem uma área que a coisinha da Persephone dá cripple e ela não percebeu pelo jeito Caralho, que dano que deu! Eu não entendo a hora da Persephone quando que ela dá dano Se quando você acerta ela não dá dano, mas tem umas horas que quando você está na área ali que ela dá dano também Só que eu não sei quando que é direito Eu não gastou pressa, né? Fazer meu boot e invadir o Tela Eu vou pegar uma arma no blufzinho ali My son Holy shit, caralho, cuzão dando dano contra ele Caralho, Persephone aqui ó, tô aprendendo a jogar com ela, já volto aí pra próxima partida Oi, voltei? Vamos lá, de novo Persephone Persephone Curti jogar com ela, velho. Eu acho que eu era bem ruim com ela porque, ó, eu joguei duas na minha live Uma eu tava upando minha 1, deu merda pra caralho. Aí eu derrupei minha 2 e deu bom Agora vamos jogar sempre upando a 2 Eu não sei se isso só vale pra duelo ou se na Conk também vale, ou pra A2 da Persephone Pra fazer as plantinhas ficar boladaça Nem Cucucan Aí é chato Porque ele é rápido, ele fica de longe Minhas plantilas vão alcançar ele Tipo, a mercef não é o que? O cara chega perto de tudo, usa suas 2 no chão e dá 3 Aí, vrou, se fode o cara Cucucan Que chato Mas eu consigo sair da uja dele como eu deixo, né? Uma rafa valendo, né? Pra colocar as minhas plantinhas no chão Uma, duas, três, quatro, cinco Minhas plantinhas Minhas plantinhas Minhas plantinhas Minhas plantinhas Book 情况 Não Não Como que o cara não quis nem tentar atacar? Eu quero dar as minhas plantinhas também, né? Ficou atrapalhando ele Mais do que tudo É meio troll não poder destruir essa plantinha da Persephone O que pode? Por que a dela não pode? Ô caralho, são duas vezes errada Acho que o bate dela é meio que em área, né? Essa raão dela é foda de acertar Uau E aí Tome! Tchê! 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 Ela só tá plantinha! Tchê! É meio bugado ela jogar com ela um pouquinho, né? Eu me buguei aqui na verdade Miras ou Wiles ainda Ai caralho, ele tá ali Por que você não foi pro seu blue, meu filho? Tá mirando a 3? Por que é essa? Mas a botinha é full, né? Não tinha agulha para o Javon Corpstone nenhum E outra botinha, vai ser bom para desviar das vezes que eu os dedo Isso aqui é puro parede, né? Pula! Tô de red, sou burro? E o burro, mano? Tchê! 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 Que roubado que é isso, mano? Puta que pariu! Eu acho que em português eles não arrumaram ainda Quanto que eu ganho toda vez que eu ufo isso aqui Quantos a mais eu posso... Acho que já posso ter 10? Não sei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu errei essa porra. E ela atravessa o mapa né, a ult dela Tá, minhas plantinhas mataram ele, tipo assim, eu nem tive que fazer nada né, só mandar plantinha Vou dar um backzinho aqui Tu quer levar pica, vagabundo? Pra Croft e pra Genji Bora lá É tipo, o Book é bom no Kukukan, mas no duelo mesmo o Book sendo muito bom nele é melhor fazer Bancroft Bancroft dá mana também né, igual o Book Tipo, não igual o Book né, mas dá mana é o que ajuda o Kukukan também O Kukukan de duelo faz porra de Book Elite game é muito bom né, mas porra, Bancroft não precisa garantir esse early gamezinho que você toma no cu bastante Isso é neutral né, se ele usar o AL dentro da minha ult, ou durante a minha ult, eu preciso ir lá e colocar minhas plantinhas e sarrar em cima dele Tipo, olha a sarrada dela Uh, sarrei Tipo, olha a sarrada dela Vai, passa ai vagabundo Que cruzão que abre essa fase né Que cruzão que abre essa fase né Ah, fiz merda agora Ai 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 Ah, devem encodá-lo, isso aqui Que legal, essa coisa que deu toda a minha obra, essa piranha? Ah, tá indo para a defesa, vai fazer uma penetraçãozinha. Não bati? Foda-se. Se brincar, eu vou dar uma cara na face dele. Não deu tão certo assim, mas deu certo no final das contas, isso é o que importa. Eu achei que Minha 2 e Minha 3... Olha o Lucita. Minha 2 junto com Minha 3 já está dando um suficiente para matar ele, mas não de HP. Foda o Minha 3. Minha 2 volt どっち? Gross! Push up! O que você quer, troll? Na fonte dos caras. Na fonte não é na torre dos caras. Eu não faço bug com facilidade, né? Tipo, eu garanto o bug. Na real eu não garanto que ele é a porra de um Cucu Camp. Só que eu... Ah, não dá pra fazer o buginho, né? Eu vou ficar aqui enrolando na porra da Franks dele até levar. Tem um Cucu Camp na hora de conduzir pra você ficar... Bate na torre pra... Oh, caralho. Eu vou fazer um Poli de próximo pra bater na torre. Vou fazer um Poli de próximo pra bater na torre. Aqui, eu vou fazer um Poli de próximo pra bater no próximo pra bater na rua. Meu jardim cresce Esse sustento dela é bem slow também, né? Olha esse clima do caralho dele, né? Vou por ajuda agora, piote, só que ele veio no silas lá pra torre? Vou fazer aquele raid uma vez Acho que não vou levar essa fence, ele até conseguiu fechar a porra do polio Isso é chato Essa bate ruim de enfrentar mago, né velho? Esse bicho não tão tancando Boeve muito de boa, skill que dá muito dano Campa na torre Olha a dano ali Parece que eu vou lá fazer o voodoo em um momento Eu não levo isso aqui Não levo nada, não tem dano Cadê ele? Cadê ele? Gg, eu acho Dá tempo da gg, eu acho Tô com 3 raid gold, isso é que eu acho que dá tempo da gg Eu faço aqui 1, 2, 3 4, 5 6 7 8 9 VRAW Bate o bem menos que eu pensei Bate o bem menos que eu pensei Fica da puta Fica da onde a gente tá Nem dá, filho da puta Meus minãozinhos bateu bem menos que eu pensei que bateria Agora que eu levei a fence, não precisa tanto de fazer o polio, né? Ou fazer alguma outra coisa que dá poder inversão Ah mano, a gente não pega essa salada nem players, que trolls Ai meu deus Acho que o polio vai ajudar a gente Ah mano, a gente não pega essa salada nem players Que trolls Ai meu deus Acho que o polio vai ajudar a gente A verdade é do jeito mesmo O cara tá tentando sem fênix Brawl Ah Não vai faltar comigo Vai morrer o titã, filho Se ele viesse pra mim, ele morria Se ele não viesse pra mim, dava de jeito Aconteceu E 7 a 1 Dá like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo Falou, é nóis Tchau 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 Tchau